Meu nome é Chico. Minha professora dizia que o universo era infinito. Infinitas eram as imagens que eu criava em minha cabeça quando era prisioneiro da cidade de Peixe de Pedra. Aquilo era a coisa mais próxima que conhecia como felicidade. Tu acha que ficar numa salinha sentado, no ar condicionado, sem suar camisa nem nada, é trabalho? Não, pai. Mais alto? Não, pai. Então... Limpem seus ouvidos cheios de cera. O negócio é com tu mesmo, limpador de fossa. Acredita que o trabalho é que dignifica o homem. Abutre do décimo terceiro. Urubu da carteira assinada. Let it lie. Let it lie. Liberdade, mesmo que tardia. Senhor Chico, por que a minha fossa enche tanto? Sua família é muito roliça. O que eu tenho para mim é que máquina de escrever é poesia. Computador é tipo... Prosa. E onde veio isso? Tenho nada só que me deu, pai. Diz que só sabe de poesia. Matemática nem prova dos nove. E quem quer saber de matemática, hein, seu bosta? Matemática dá dinheiro. Poesia só cala na tua imaginação, donzelo. É, pequeno bico, você ainda não entende nada. Amor é como se fosse a delegacia da alma. Quando as entranhas se manifestam, o juízo se esvai. Prefiro perder um filho para qualquer coisa no mundo. Menos para poesia. Tem que ir embora. Cinema é mentira. Não é não, pripe ribamada à beira fresca? Tchau, 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 tchau.